Uma história engraçada que aconteceu umas duas semanas atrás. Eu tava em um evento aqui no interior de Goiás, e aí tinha muitas pessoas lá, e eu fui apresentado pra uma pessoa, como deputado federal. Essa pessoa aproveitou a situação pra vir pedir pra mim, como deputado federal, que eu conseguisse uma vaga de emprego pra ela no governo. Aparentemente essa pessoa gostava do Lula, mas não me conhecia, ou seja, não sabia que eu não gosto de facção criminosa, que eu não ando com bandido, que eu não gosto de vagabundo. A minha resposta pra ela deixou ela um tanto irritada, porque eu falei assim, olha, depende, você já cometeu algum crime, você já estuprou, já matou, trafica algum tipo de droga. Quando a pessoa disse que não, aí eu virei pra ela e falei assim, olha, então infelizmente eu acho que você não vai conseguir vaga nesse governo. Essa pessoa ficou muito chateada comigo, muito. Pois então aqui ó, pra você que eu dei essa resposta, presta atenção nisso. Esse é o tipo de gente que consegue vaga pra trabalhar nesse governo, tá bom? Sabe o que é essa pessoa aqui? Ela é uma ex-prefeita da Paraíba, o nome dela eu até anotei aqui, a Marcia Lucena, ex-prefeita da Paraíba, que foi presa por desvio na educação, é nomeada para cargo no Ministério da Educação. Pera aí, essa mulher, ela foi presa por roubar dinheiro da educação. E sabe o que ela tá fazendo agora? Ela está no Ministério da Educação. Tá vendo? Quando eu digo que pra ter chance pra conseguir uma vaga nesse governo, é só se você for ladrão, estuprador, pedófilo, assassino, traficante ou filiado do PT. E tudo isso é a mesma coisa, né?